A Société Générale vai suprimir 1.000 empregos, 600 dos quais em França, no âmbito do novo plano de reestruturação. O banco francês aumentou para quase 1.500 milhões de euros a redução das despesas até 2015, depois de em fevereiro ter anunciado uma reorientação na atividade. Os novos cortes foram divulgados ao mesmo tempo que os resultados do primeiro trimestre. A Société Générale vê os lucros cair para metade, para 364 milhões de euros. Obrigado.